Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marily do canal Dicas e Ideias e tenho um vídeo novo para vocês. Oi gente, esse vídeo é em complemento ao vídeo da semana passada, que todos viram que eu fiz uma selagem no meu cabelo. Olha o resultado maravilhoso, estou amando esse resultado, gente. Então, muitas ficaram preocupadas, porque meu cabelo ficou verde, né? Mas gente, não se preocupa, que nem eu falei para vocês lá no meu vídeo, que eu tinha aquela misturinha minha, que já tem aí no meu canal. Mas, para quem não viu, hoje eu vou mostrar para vocês a misturinha que eu faço para matizar os meus cabelos. Olha que lindo que fica, gente, olha. Fica perfeito, né? A matização, né? E, para quem não assistiu o vídeo lá, eu vou fazer mais um pedacinho e mostrar para vocês como eu faço, né? Não só com o creme, mas também com a água, né? A violeta de siana na água. E os cabelos ficam com esse efeito maravilhoso. Gente, olha, a selagem que eu fiz a semana passada, para quem não viu, corra lá assistir, porque, olha, resultado maravilhoso. Gostei muito. Eu não fiz chapinha no meu cabelo, gente, ó. É só a selagem mesmo, tá vendo? Para dizer que eu não fiz nada, eu lavei ele ontem de novo, né? Para fazer a matização com a violeta de siana, que é o que eu uso, que eu gosto de usar. Eu só sequei ele com a touca. Também tem vídeo meu aqui ensinando a fazer a touca. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, gente. O objetivo de fazer a touquinha. Mesmo quando eu faço chapinha no meu cabelo, a gente sempre está amarrando uma xuxinha ou uma presilinha, por causa do calor. Então, eu faço sempre a touquinha, assim, antes de sair, assim, umas meia hora, para tirar aquela marcação que fica aqui, ó, né? Então, como eu fiz a selagem no cabelo, ficou muito bom, ficou perfeito, eu gostei. Eu não estou fazendo a chapinha, eu lavo ele, daí eu faço a minha touquinha e seco na touquinha. Olha que lindo que fica, gostei. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo da matização, vou mostrar para vocês agora, tá bom? Eu vou usar essa máscara de hidratação, né? Mas você pode estar usando a máscara da sua preferência. Nossa, gente, essa máscara é um cheiro maravilhoso. Ó, máscara de hidratação de amido de milho. Nossa, uma maravilha. Deixa o cabelo maravilhoso. E aqui, gente, eu vou pingar duas gotinhas de violeta genciana. Duas, duas. É isso. Olha a tonalidade que tá, gente, ó. Deixa eu misturar. No vídeo, gente, tá parecendo azul, mas não está azul. Tá um lilás. Um lilás, viu, gente? Então, vocês viram bem, duas, três colheres de creme e duas gotinhas de violeta genciana para fazer a hidratação, tá bom? Agora, eu vou lavar meus cabelos. Vou colocar essa máscara e deixar meus cabelos 20 minutos. Gente, ó, aqui no meu tanque, eu coloco um litro um litro de água, mas você pode colocar numa bacia se você quiser, tá? A violeta genciana, né? Vamos pingar. Uma, duas. Pega a colher, gente, ó. Duas gotas, né? Que eu coloquei. Então, não é esse roxinho ainda que eu quero. Então, vamos pôr três gotas, ó. Opa! Cuidado, não pode despejar muito. Ó, tá vendo a coloração que dá? Agora, eu vou mostrar pra você como que eu faço. Tá, agora com a canequinha, assim, eu pego e vou colocando no meu cabelo. Aí, você faz isso até a coloração aqui embaixo ficar bem clarinha. Eu pensei que a violeta foi, apareceu o cabelo, né? Bonalizou o cabelo. É assim que eu matizo o meu cabelo, gente. Pra tirar o amarelado. Você vai só tocando a água. Vai percebendo que ela já vai ficando, assim, quase, já clarinha, né? Aí, gente, é mais ou menos um minuto você cozinha nisso. Você vê que já ficou quase transparente a água. Aqui, ó. Deixei pegar uma gotinha, senão, deixa acontecer isso. Mexa com a colher pra não ter esse problema, né? Mas, como eu vou lavar a louça, mexer com serviço de casa ainda, já sai. Então, gente, gostaram da minha dica de hoje? Gente, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Aqui no meu canal é dicas variadas, gente. Eu tenho diversos assuntos pra falar aqui. Eu sou costureira, gente. Eu poderia estar fazendo vídeo só relacionado à costura. Mas, eu não gosto só de costurar. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de plantas. Eu gosto de animais. Falar de saúde também. É de cabelos. Então, no meu vídeo aqui, no meu canal, de tudo tem um pouquinho aqui. Se você gosta de saber de tudo um pouquinho, se inscreva aqui. Não se esqueça de dar aquele joinha pra mim, tá, gente? Que é pra crescimento do canal, tá bom? Tem uns amigos meus aí que é inscrito, gosta de assistir meus vídeos, mas sempre esquece de dar o like, hein? Não se esqueça, gente. Clica aí no joinha, tá bom? E, ó, gente, não perca o próximo vídeo, gente. Que eu vou estar mostrando pra vocês passo a passo de como eu fiz a minha plantação de violeta. Mas não é a violeta de esse ano, não, gente. É aquela plantinha violeta, gente. Que é azulzinha, vermelhinha, né? E eu tenho uma. Daí eu fiz um berçário. Fiz tudo certinho, passo a passo de como planta. E tá no berçário lá, certinho, pra mim estar mostrando pra vocês passo a passo de como você fazer várias mudinhas de violeta, tá bom? Olha, gente, que coisa mais linda. Essa daqui, gente, não é de mentira, não, hein? É de verdade, ó. Minha filha que me deu a vitória. Eu vou mostrar pra vocês a foto aí, ó, dessa orquídea. Ela era azul. Era azul, gente. E, ó, agora é branca, né? Então, acho que eles enganam um pouquinho a gente. Colocam a pigmentação aí na orquídea. Ela fica azulzinha. Estou feliz com essa cor linda, maravilhosa, branca dela, né, gente? Gente, beijo e até o próximo vídeo. Então, vocês viram, gente? Eu passei nesse vídeo duas receitinhas para vocês. Não é pra vocês fazer tudo de uma vez, gente. De cada vez, você vai escolher. Ou você usa a geciana com a água, ou você usa a geciana com o creme. Uma de cada vez. A cada 15 dias, você pode estar fazendo a aplicação. Depende do tanto de tempo que você lava os seus cabelos. Você mesma vai perceber a necessidade de estar passando novamente a geciana, tá bom? Aí.